Se não fosse por você, eu não sei se eu teria sobrevivido em Nova York. Você é muito importante pra mim. Você também é muito importante pra mim, Lucas. É que nós sempre nos entendemos muito bem. Mas nunca fomos bons em dar as mãos. E quando tentamos namorar, não conseguíamos falar um com o outro. Eu não quero isso. Eu quero sempre ter você pra conversar. Eu te amo, Lucas. E agora eu sei como. Oi. Oi. Uau. E aí, oi, oi. Agora a gente é bom! Riley, e nós somos o quê? Eu já disse o que somos. E se não for o que eu acho que a gente é? Bom, então... É melhor começar a pensar na gente assim. Riley, e eu... Lucas. Nós dois sempre seremos amigos. Apesar de ter acabado de acontecer, tem momentos que a gente sabe que vai lembrar pra sempre. E esse é um deles. Olha, eu não acredito em coincidências. Acho que coincidências são uma forma do universo te dizer alguma coisa. E quais eram as chances de um dia, no metrô, a Riley cair no meu colo? Sempre foi a Riley. Sempre foi ela, desde o primeiro dia. Vai atrás da Riley. E diz que a ama. Que eu a amo? Diz logo, a gente vai gostar. A coisa que eu mais gosto no mundo é quando você conversa comigo. É mesmo? E tudo bem você conversar com quem você quiser, Riley. Sabe por quê? Porque eu sou um herói do Velho Oeste seguro. É, você é mesmo.